Celebrado no dia 24, o dia do rio já iniciou em Pato Branco. Profissionais do Instituto Água e Terra e Grupo Pato Pescador realizaram nesta manhã uma limpeza à margem do rio Pato Branco. Diversos materiais foram encontrados e retirados do meio ambiente. Na mesma ação, mudas de árvores foram plantadas. Estamos fazendo a comemoração do dia do rio juntamente com a equipe do Pato Pescador. A gente resolveu fazer um plantio de mudas aqui no nosso manancial de abastecimento de Pato Branco, que é o rio Pato Branco. Então estamos aqui fazendo a coleta de lixo na beira do rio e também o plantio de várias espécies frutíferas nativas para a recomposição da mata ciliar aqui do rio Pato Branco. Além da atividade de hoje que está acontecendo à margem do rio Pato Branco, rio importante para o município, afinal de contas ele que abastece a cidade, uma programação muito especial, foi programada para amanhã, dia 24, dia do rio, no Parque do Alvorecer aqui na cidade. Amanhã nós estaremos no Parque do Alvorecer pela manhã, também fazendo uma atividade aberta ao público, para voluntários, também fazendo plantio de árvores nativas no entorno do rio Ligeiro e também fazendo a coleta de lixo dentro do Parque Vitório Piaça. Infelizmente, ainda falta a conscientização das pessoas em relação ao descarte de lixo no meio ambiente. Principalmente aqui nós vemos no rio Pato Branco, aqui inevitavelmente com essas cheias que teve, o rio trouxe bastante lixo que estava nas encostas, que às vezes até estava abandonado em algum outro local longe do rio e com essas cheias eles vieram todos para dentro do rio. Então, com certeza, ainda precisa de muita conscientização da sociedade em geral para que todos colaborem e assim a gente vai conseguir ter um mundo melhor. Dirceu Buareto, vereador em Pato Branco, também é presidente do Grupo Pato Pescador, fala da importância de se preocupar com a preservação da natureza. Juntamente com o IAT em comemorativa ao dia do rio, que é no dia 24, então a gente está no dia 23 hoje fazendo uma ação já de plantio de árvores frutíferas nativas na beira do rio Pato Branco e também com coletas de lixo, recolhimento de lixo que está na margem. Isso, com certeza, sempre o meio ambiente tem que estar preservado para que as nossas vidas também sejam melhores e para os nossos filhos, nossos netos futuramente. Outra atividade programada acontecerá no final de semana. Na sexta-feira e no sábado, no dia 26, a gente continua esse trabalho então com o Pato Pescador, também junto com o IAT, lá vai ter a superintendência das bacias hídricas do estado do Paraná, a Federação Paranaense de Pesca Esportiva vai estar presente também para a ação continuada lá em Cruzeiro do Iguaçu, que é a etapa da Copa Iguaçu, que vai ser realizada então na sexta e sábado, mas a etapa de pesca mesmo é no sábado. Então, a gente continua o trabalho, lá vai ser assim, quando entrega as réguas para os pescadores, eles vão ter um saco de lixo e todas as equipes, 75 equipes que tem, vão estar trazendo o lixo do lago onde eles vão estar pescando.